Muito prazer, eu sou o funk, eu sou o rap, eu sou o jazz, eu sou o trap Eu sou tudo o que eu quiser, um pivete, um pivete E aí, cara, mano, vou olhar, mano, só passa a subir lá em cima, mano, ó, não, peraí, 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 mano, tem que mostrar isso aqui, né, mano, tô com aquele capacete, daquele jet louco aqui, né, mano, eita, brilha, cai minha motinha, mano, aí não, aí não, aí não, aí é brisa, hein, deixa eu olhar aqui, mano, ó, meu mulherzinho da hora pintaram a minha moto aí, hashtag e tudo puta, cai, brilha, tá embrazado, os moleques pintaram, Então, mesmo, da cor que eu curto, vermelhar o Zemil, brindada, mano, só o cano, né, essa parada, tem nada, não, deixa eu olhar o cano, não, mas um dia eu vou deixar de alvar, mano, vambora, né, eu sei de nada, vou precisar de um monte de casa, avisar meu povo aqui, eu já falei no povo com o baile da aldeia, não, isso aqui é o baile da aldeia, não, aquela guerra de rima, pai, não sei rima muito, não, cai, raca, vou improvisar hoje, vou tentar, mano, eu nunca fiz, eu ganhei a vida, ô, pai! Fala mesmo, moleque! Ô, Biel, vai! Fala mesmo, desembucha, moleque, o garfo comeu a língua, mano, tá travado aí por quê? Calma aí, pai, tá bebendo de novo não, né? Não, tô bebendo nadar não, filhote, o que que cê quer, o que que pega, parça? Ô, o bagulho é o seguinte, cê tá em cima aí, eu tô indo lá pro baile da aldeia, mano, se tu casa e tu dorme no sofá, tranca a casa, hein, mano, tranca a casa porque cê tá ligado, velho, que eu tô no fluxo aí, eu sou Zé Draguinho, os caras vão tentar fazer alguma coisa com o pai, eu não vou aceitar, mano. Demorou, moleque, demorou, é nóis, 10x10, hein, ó, mano, cê tá fazendo muita coisa errada, juiz, hein? Pode deixar! Eita, mano, deixa eu cortar um giro aqui na minha pandela. Olha, todinho, piranha, deixa aí, Zé Belinha! Tá aí! Filha, o que que é isso aí, ó? Nada, nada, nada! Onde cê vai, filha? Bota aqui, filha! Não, não, não! Vai, menina, corre! Corre, mano! Vai, velho, velho, velho! Olha, como cê tá, né? Não dá nem pra dar um beco, seu pai morre, também se enferra! Então? Que foda, mas cê vai, mano, velho, que tá pegado, não bota, cê tá, né? Vai, tá lotado mais isso aqui, né, mano? Eu sei que é uma canhaca, mano, aquele bagulho tá sinistrão, né, mano? Sinistrão! Eita, tá lotado! Quero ver aqui, é o Riazinho, ele acabou de ganhar demais um! É, tá ligado, né? Quem que vai ser o macho que vai vir desafiar o pai? Quem vai desafiar ele aí? Quem que vai ser o macho? Eu quero me gritar! Vamos lá! Isso aí, mas! Eu vou lhe dar o dê! Tô esperando o próximo! É o batalho, dá uma boia, parceiro! Chegou aí! Ei, mano, aí! Eu desafio, eu desafio, eu quero desafio aí! Não brota aqui então, eu vou ver se é macho, né, mano? Nossa, o cara pegou minha ex aí, tá ligado? Já tá com saco olho! Quer ver? Cara, é, seu marido! Vem aqui, Bruninho, me dá um beijo! Mas aí, então vamos pra batalha, então! Vamos pra batalha, então! Vamos pra batalha, então! Vamos pra batalha aí, mano! Ele tá com o microfone aí, como que é? Pega aí! Deixa eu pegar aqui, peguei eu aqui! Boa, moleque! Lança o meu aí, lança o meu aí! Aí! Vamos lá! E deixa o melhor! Demorou? Demorou, demorou! Vou pegar o meu aqui! É, vou morar! Bagulho seguinte, bagulho seguinte! Ó! Vai ligar, então! Vamos lá, então! Vai! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vai! Vocês sabem que você é peixe, nunca tem de peixe dentro do aquário! Ah! Vai! Vai! Segura! Segura! Oh! Oh! Quero ver! Quero ver! É sua vez, vamos lá! É triste, mano! Ver o moleque assim, gaguejando mais que o cara batalhando com o mudinho! Aí, parceiro, tá sem graça, irmão! É triste, mais uma vez! Te chuto e você sai como perdedor! É! 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 Beleza! Vamos lá, hein! É com beleza! Eu não sei que estrela, eu não sei que é verdade! Chego penetrando, mano! Enquanto você tava ouvindo isso, o quê, mano? Eu tava mais irmão! O bagulho é o seguinte, eu vou improvisando! Aqui não tem destino, mano! É insano! Tá entendendo? Só os hebravias! Elas não vinham, tava minha! O bagulho é o seguinte, mano! Eu não sei! Oh! 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 Eu não sei! Eu quero ver! Se é tampinha, pode crer! Aí, parceiro, fala pra mim! Essa moto! Quem te deu? Ah! Pode crer! É isso mesmo! Eu vou te falar, meu parceiro! Tu é triste, mano! Olha pra sua mina! Parece até um zumbi! Tá bom, parceiro, você quer falar de mina? Mano, você tá larico, mano! Na quebrada, mano! Você ia ser emboçada na China, tá ligado, mano? A gente ia fazer de você uma linguiça, mano! Vou colocar o quê? Ai, ai! Eu vou, eu vou, mais ou menos assim, tá? Eu vou, eu vou, eu vou, mais ou menos assim, tá? Sua mina é uma badia! E aí, meu parceiro, eu vou te falar, sua mina é mais feia que essas outras mina putas querendo chamar atenção pra batalha! Aí, parceiro, eu vou te falar, se eu sou talarico, tu é o quê? E aí? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o monte inteiro! Acabou! Primeira batalha aí! Eu acho que eu tô com uma linguiada mesmo ainda! Aí é o primeiro round aí, ó! Primeiro round aí! E aí, pega o microfone e fala que ele tá bonito! Dai, 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 dai! Vai pra aí, mano, vai pra aí. Vai na amiga! E aí, papai! Dai, rapaziada! Quem gostou do riazinho da UER? Eeee! Jovej! Jovej! Ouvan olu-uvan o buer dá o bruto E! E aí, molepe! É o qué? Deixa eu coberar esse beat! Pô, ó! Ah, deu o riazinho na primeira aí, mano! Deu o primeiro aí! Vamos aí ver o segundo round, beleza? Já tá bom, mano. Já voltamos aí, rapaziada. Vamos curtir! Isso tá aí, mano. Isso tá aí, mano. Deixa eu beber uma água aqui, mano. Ih, beber água. Qual foi, tio? Qual foi? Pra beber água? É proibido? Não, dá o microfone aí, Bilalinho. Vamos para o segundo round, tio. Que é o meu, que é o meu, que é o meu. Tá aqui, ela reveza. Quero o seu não, mano. Quero o seu não. Microfone vencedor. Vamos revezar, vamos revezar, então. Vem aqui, vem aqui, vamos revezar, então. Qual foi, negão? Fica aí, ó. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Tá, daí. Pronto. Que aí, tio? Quero ver eu começar aí, rapaziada. Eu começo agora, na segunda? Não, é. Pode ir, pode ir, vai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, parceiro, eu caí pra pista. Enquanto você via isso na minha voz, vai que nem assassina. Já falei, mano, eu matei 10. Ah, ah, ah. Colivinho, parceiro. Mata escola com 20 com 10. Mano, agora improvisação. Mano, você falou que... Ah, ela tava um pouco inteiro. Mas quando você falava isso, a sua amiga me olhava o tempo inteiro. Que isso aí, mulher? Dá o micro, dá o micro, dá o micro. Então é isso aí, então. Já é, então. Já é, já é. E aí, o que vocês querem ver? Seguinte, mano. É o seguinte. Tu fala do Livinho, então. Cadê? Aquele velho pingaiada falido. E você? Mais um que vai ser? Morreu. Pra você é só uma rima. Parceiro, tu faliu, tu perdeu. E aí, mano. Vamos lá. Vem, 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 vem. Vai, vem, vem. Vem, vem. Vai, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Aí, mano. Toma a voz que representa o meu pai era o Miguel. Mano, junto com o o dos Menor. Ele fazendo essa comunidade um escarceu. Mano, não improvisando. Eu vou dizendo, mano. Você é o mais menorzinho. Não sabe o inglês. Nem sabe o que tá escrevendo. Agora a letra é insana, mano. É letra é insana. Metade da minha caminhada. Não é nem a sua vida inteira, mano. A letra aqui é o drama, rapaz. Vai, rapaz. Quero ver geral. Quero ver geral. Quero ver. Quero ver. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá. Um, dois, dois, três. Vamos lá, tio. Vamos for. Dá para o meu língua. Iiiiiiii. Passa o Gui aí, ligarijo. Não perdi, não. E perdeu. Passeiro, passeiro, se liga. O micro tá falando aqui que tá ruim. E aí, ô. Ô, vilãozinho, troca o micro aqui. Tá ruimzão. Troca o micro aí. Troca o micro aí. Troca o micro aí. Passa o mic aí. Passa o mic aí. Já é. Então vamos lá, hein. Então vamos lá. Bom. É assim, ó. Aí, parceiro. Mais uma vez. Tu perdeu. Minha mina olhou pra você. Ganha sua caminhada. Mas, velho, tu tem dezesseis. Eu tenho dezesseis. Ou seja, tu é falido. Aquele seu pai pingaiado. Eu vi ele com traveco. Aí, meu parceiro. Vou te falar. Tu é só um perreco. Tu gagueja mais que um mudinho. Então eu vou falar pra tu. Ganhei de tudo. Tá bom, não. Beleza. 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 Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Aí, meu mano. Você falou do meu pai. Mexeu com uma família. Você sabe, mano. Que isso causa um trigo. Não é não? Você tá ligado, não tá? Responde aí. Tô falando no mercado, então. Ó. Parceiro é só falando mais. Então tá bom, então. Você não quer falar. Mas eu vou dizer, mano. Você como nasceu. A camisinha não estourou na sua boca, Tio. Ó. É. É. Eu começo? Acabou o segundo round. Eu quero falar. É. Eu vou só beber uma água ali, mano. Já voltamos aqui. O segundo round. Eu quero saber quem ganhou, Tio. Onde será beber água? Acho que deu eu de novo, hein? Acho que tá na cara, né, mano? O melhor sempre é. Quero ver aí, rapaziada. Quem foi que ganhou. Dessa vez eu vou começar com o boyzinho, tá ligado? Quem ganhou a primeira batalha? Ou melhor, o segundo round foi o boy? Eu quero ver torcida. Ai, eu quero ver agora o Mano Riazinho. O Mano Riazinho ganha ou não ganha? Quero ver a torcida gritar mais agora, gente. pope?". geworden, se manners tava quebrado. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Quer começar, boy? Cadê a Bruninha sua aí, mano? Ela ficou ali pra mim, foi chorar Não tem problema não, não tem problema não Quer começar? E aí, Zabelinha, curtiu, tio? Tá curtindo, mano? Ah, Zabelinha tá com o lugar pra comer a língua dela Qual foi, Zabelinha? Fala comigo Curtindo aí? A batalha da aldeia? Tá da hora, mano E aí, boy? Cadê? Vamos fazer a última, mano, Val Então, mano, já já, né? Só esperar o vilãozinho Ele foi no banheiro ali, mano, já volta aí, tá ligado? O vilãozinho é bravo, mano, o moleque disse que ele pegava meio pesado Aí, boyzinho, chega aí, mano, chega aí, pô Cheguei, troca uma bizu aqui, chega aí, chega aí, vem aqui Vem aqui, vem aqui Ô, você tá ligado, né, mano? Você é meu brode, né, mano? Tudo que acontece aqui fica aqui, mano Tá ligado, né, mano? Eu sou zoeira, mano, mano, na moral, eu nunca fiz isso na minha vida, mano Gasguei mesmo ali Ô, é mó chave, mano, eu sou invicto aqui Nunca fiz isso, nem sei fazer isso, mano, na minha vida, tá ligado? A droguinha tenta só fazer um sonquizinho aí, de vez em quando Mas mimar assim é foda, tá ligado? Não lembro a música que tu fez antes de eu chegar aqui A tal do cu de cachorro, não é a sua? É, minha mesmo Ah, tá ligado Cu de cachorro, cu de cachorro Aí, gente Ô, você tá escutando isso aí, boy? Você tá escutando isso aí? Mano, que porra é essa, né? Vai, 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 vem, 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 vem Vem, mano, vem, vem, vem Deixa subir ninguém, não Deixa subir lá, deixa subir, não Deixa, vem, tá, vem, tá, vem Vão de pé, vão de pé Vão de pé, vão de pé, vão de pé Vão de pé, vão de pé, vão de pé Caramba, minha moto tá quebrado toda a frente Ela não é de subir escada, não, mano É meiota, não Caramba, mano Vai, 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 vai Vem, vai, vai, vai Conta aí, conta aí, conta aí Caraca, tio, o bolso tá aqui, mano Caramba, mano Caramba, eu tô com o microfone aqui ainda da batalha, maluco Nossa, maluco, ainda vai ter rápido Ai, caraca Vão, maluco Vão, 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 vão Bora, bora, bora Vão, 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 atividade, atividade Ai, caiaca, mano Vão, 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 vão Vão, 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 vão Tô subindo essa escada aqui, mano Vão, vão, vão Ih, mano, não consigo não, hein Ai, caiu Ai Ô, vai, vai, machucou, mano Machucou, machucou Quebrada, polícia não vai achar não aqui, não, mano Eita, pria, ela achou Polícia, nossa, não Conce, costa, rapaz Caraca, mano, sai fora, rapaz É tudo nosso, seu comédia Caramba, mano Sobe, sobe, mano. Nossa, mano, aqui não sobe, velho. Caraca, mano. Ai, pime, sobe assim, ó. Mano, deixa quieta essa... Caraca, mano. Corre, corre, Isabelinha. Corre, para pra quem tem, menina. Vai, 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 vai. Caiaca, caiaca, caiaca. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não cai não, Isabelinha. Vai, 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 vai. Pega essa moto aqui, boy. Pega essa moto aqui, mano. Sua vida vale mais que a minha. Pega essa moto aqui, mano. Não, tá aqui. Pega essa moto aqui, mano. Caiaca, mano. Vou subir de a pé, mano. Não dá nada não, tio. Caraca. Vem aqui, mano. Sua vida vale mais, tio. Vem aqui, mano. Já era, mano. Já era. Tô indo para os corredores moços aqui, correndo. Ser louco, né? Vou voltar. Mano, pegaram a Isabelinha, mano. Tá não, ela tá aqui. Eu tô vendo ela, mano. Relaxa. Eu tô escoltando. Tá aqui. Pega esse maluque. Ei, menina, vai. Cai, perdeu, perdeu, menina. Perdeu, rega a mão. Não. Rega a mão, rega a mão. A casa caiu, vagabundo. Itabriula, mano. Não, mano. Mano, não acredito que seriam isso, mano. Pegaram a barra da nossa, mano. Minha mina, mano. Pega seus milhares, pega. Cadê, mano? Cadê o Yasmin, mano? Eu vou contra o meio do mato, mano. Ai, caraca. Sai da frente, mano. Como foi, mano? Aqui, mano. Tô aqui, tô aqui, 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 aqui. Carinho, tô aqui. Toma, 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 toma. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Vai no piloto, vai no jet. Vai, vai. Pode acelerar, acelera, acelera. Caiamba, mano. Pô, mano. Pera o maior tapão na cara dela, mano. Não, mano, não acredito, mano. Mano, ele vai tirar da cadeia, né? Ele vai tirar, ele vai tirar. Não, cara, mas ele vai ser mó rebutada, acelera, gente. Vamos lá. Caiaca, mano. Eu acho que o outro de essa monta aqui já era. Vamos, vamos lá. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano.